Tá transmitindo, já começa aqui a gravar. Eu falei que ia tentar comentar mais no vídeo, então eu vou tentar comentar mais no vídeo. Já que vai ficar gravado mesmo. Isso aí é pra transmitir, tá normal. O vídeo tá sendo pado depois no YouTube e fica na Twitch também. Então, é isso aí. Tá, vamos lá, gente, aqui, pra cá. Tá, não dá pra dar First Travel. Tá, tá normal. Vamos do jeito convencional, então. É isso aí. Ahn, tá. Pra... Então, a gente tá acabando a sequência 1 do Assassin's Creed Rogue. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um, 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 um. Morrigan. Ahn, pra cá, chala. Carvalho! O que é? O que é? O reverente Lawrence Washington dox o ars. Liam, você finalmente está se tornando na espécie de coisas. Ele é um político e um político. O que você gosta? Boa! O que é? 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 Ele é mais experiente e conhece as coisas melhor. Ele faz ele em suas partes. Ele também me envolve em casa. Ele também me envolve em casa. Ele é um trufa de pão que não conhece mais terra do que eu. Showa-me respeito, Che. Ele deve respeitar-me, Liam. Eu vou me levar mais de nós. Sim, às vezes parece que é uma vez. Isso é apenas uma coisa. Chevalier se mantém e pensa antes de fazer uma decisão. O que é? 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 Esse aqui vai ser uma história de transição. O que é? Entre essas coisas quilo de 4x3 né. O que é? O que liga tudo. O que liga com unit também. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Iber Valley em julho de 1752. Iber Valley. O que é isso? Mas são bem-vindos. Isso pode ser um pouco maiserson. A força estrada. O que é isso? A força mais! A força de acabei de olhar! Tiver o caminho está naia. Eu acho que é isso. Um velho velho veio rindo e saiu os cães de fogo, e nós sabemos que é isso. Não tem panorama aqui. Caraca, não tem panorama aqui. Realmente não tem panorama. Esquisito. Essas cidades desbordem de silêncio. Opa! Que isso! Tira ali. Opa! E aí, tira essa cena. Tira essa cena. Tira essa cena. Vamos lá. Tira essa cena. Vamos lá. Tira essa cena. Tira essa cena. Muita cena. Você viu lá atrás do Washington? Leó, George Washington? Ou é o Washington? Não sei. Não sei. Eu não sei. Eu vou ajudar a fazer uma história americana. Tá. Sabe. O que é isso? Eu conheço. Eu não sei o que significa. Ah, minissão. Tá. Vamos lá. 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 Vamos lá para a boa chance. Vou fazer o mesmo, Liam. E o Washington está volando a chance. E aí Um tipo de cargo Can't be far now, Cap'n Careful, let's find a rough squall, Cap'n There it is Aye There she is Alright, man Time to be quiet Lawrence Washington is a powerful businessman A slave owner A líder templar. Nós perdemos o trato de ele há um ano atrás. Eu não quero dizer que ele estava no barbado. Mas eu não consigo confirmar ele. Agora. Agora você acha que ele tinha algo que fazer com a atividade de os artes, não é? Eu não vou colocar ele. A deus é um caminho curto de Barbados. E a volta para as colônias certamente coincide com a atividade de os artes. Nós não podemos deixar os templars ter controlado por essas colônias. O que não acontece? O Washington deve não sobreviver. Eu vou fazer certeza que ele não faz isso. Ele tem problemas com a atividade! Não pode ir para a atividade, Capitão! Ele tem que ir para a atividade, Capitão! Eles parecem que estão em seu próprio, Capitão! Ele tem que ir para a atividade. A blockade, Capitão! Eu não vou fazer isso. Cheio, você tem que ir para a atividade. Eu vou fazer isso. Eu vou levar a atividade para o outro caminho. Eu, Capitão, pegue esse pacote e encontre Washington. Clue, corre, corre, corre! Clue, corre, corre! A blockade, Capitão! E lembre-se o que eu disse, Cheio. Washington deve morrer. Tchau. Não, não, não. Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Aqui o pacote Ai Ai Pra ninguém ele falou, tá bom Muito bom O que é que eu vou falar assim? O que é que eu vou fazer? Opa Deixa eu pensar Deixa eu pensar no que eu vou fazer A gente tem que A área restrita aí Vamos ver Os carros estão indo pra lado Os carros estão indo pra lado A gente pode ouvir daqui Vamos ver Vamos ver Bom, tenta fazer aí com inscrição, entendeu? Opa Tem mais cara aqui Não, não tá aqui não, cara Não esquece Ô porra Ô porra Ah, vou ter que fazer na limpa em todo mundo Pronto Pra cá 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 Não 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 tá aqui não O que é que eu faço? Não tá aqui Fique anônimo, tá bom, vamos ficar anônimo do modo... Que ninguém viu, isso aí fica anônimo, tá bom. Tá tudo. Tá bom. Pronto. Que maneira fácil de começar a ficar anônimo. O que é isso? O que é isso? Um rifle. Um rifle? O que é isso? O que é isso? Onde... O que é isso? O que é isso? Não faz som. Obrigado pelo presente, Master Washington. O que é isso? Isso é uma surpresa estranha. Não é o que eu esperava. Agora eu preciso encontrar Washington e interrogá-lo. Olha, o fogo já é difícil. Deixa eu ver onde é o panorama. Aqui, pra pertinho. Vou tentar fazer o panorama disso aqui, porque assim... Aí já fica feito. E aí? E aí a gente vê depois. Pode ser um, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Eu vou passar aqui. Deixa eu ver no YouTube. Eu vou transmitir aqui. Tem que ver no YouTube? Eu vou gerar, cara. Eu vou gerar. O que é isso? É isso aí. Eu acho que precisamos de fãs. Fãs, hein? Oh. Porra. Porra. Cadê o maluco? Seu Laris Washington. O que é isso? Eu preciso ir para Washington primeiro. Então eu vou preocupar sobre os artefatos. Quem sabe? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Para lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? Bom opção de esρά O que é isso? É isso. Deixa eu ver. O que a gente pode fazer é... A gente pega isso aqui. Pode ir. Deixa os caras se matar. Oh, genial, hein? Bom, bom. Geraldo. O cara esqueceu de mim, né? Toma a moeda. Calando, calando. Chegaram o balucho. Peguei aqui, mano. Não, não. Não, não. Não, não. Tá. Eu não volto, né? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. mas meus planos já estão em movimento mesmo o que você leva aqui já deu tempo para escapar Obrigado por fazer o final e obrigado por revelar o plano mestre o plano de fumaça o clássico da apelação Deus te abençoe eu tinha melhor que acelerar Liam, eu espero que você trouxe o avião O que você está indo daqui? Vá, W para o chão Vá, vá, vá Alguém Isso não é maluco, Mortar? Isso não é esportivo Vá, vá Vá, vá 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 Foda que eu não consigo saquear os maluco. Os templos foram embora. Eles estão olhando para a caixa de manuscrito. Eles tinham os artefatos? Eu não sei. Talvez... Eu não sei. Então você fez o que foi certo pelo Brasileiro. E encontrar os objetos depois. É um dia difícil que nós possamos ver o caos entre os templos. Talvez... Mas para ouvir Washington falar, Eles não sobraram como eles seriam muito feitos pelo perdão. Mas é o que você quer pensar. O que você quer dizer? O que você quer dizer? A memória parece ser fragmentada. Quanto tempo passou? Um alguns meses, eu acho. O vírus está cortando o nosso acesso para a memória. Bem-vindível, mas ruim. A guerra de sete anos vai se derrubar nas colônias. Focamos no inimigo. Vamos fazer o nosso melhor. Vamos fazer o nosso melhor. Vamos fazer o nosso melhor. Isso aí foi o comentário do presente, então... É só grito do que a Hormes disse. Agora a Miss Abigail e a Little Connor passaram. Eu... Eu vejo o Achilles chorando. Por que ele não deveria? É apenas isso. Ele não parece triste. Ele parece furioso. Ele está se alcançando. Ele está lutando com a perda. Nós todos estamos. Eu sei. Não, mas há meses, e nós fizemos um pouco, mas procurando esse manuscrito e boxe. O chasseur tem um líder na boxe, para conhecer ele e o chevalier em St. John. Chevalier também? Não há esperança de me apoiar, então. Quando Achilles disse que quem tinha os artefatos poderia acessar sites de grande poder, o que ele significa? Eu não tenho certeza de que eu entendo isso mesmo, Chevalier. Eu tive uma conversa com Wally sobre isso. Ele acha que a boxe pode ser activada para projetar palavras ou imagens. Como uma canção de magia. O que você quer dizer? Você sabe que a canção de magia mostra o que o padre Cornelio colocou na sala de igreja? A boxe tem uma canção, eu acho. Ele colocou essas pequenas plazas em frente. E aí nós veríamos as imagens, como as casas em Roma, como as casas em Roma. O que é mais grande que a vida. Ah, sim. Eu acho que é. Só que ela interpreta a linguagem estranha do manuscrito, também. Se a canção de uma canção em latim, nós veríamos isso em inglês. Como isso é possível? Quem sabe. Eu acho que nós nunca realmente entendemos como as peças de Edna eram. O que é que o mundo tem as meninas mais bonitas? Eu acho que depende de sua visão de beleza. A garota de Corfu e a garota de Oslo são as diferentes que choc e cheese, mas... os dois podem ser bonitos. Você vê, opiniões como isso, dá um homem uma reputação para sabedoria. Sim, obrigada. Eu só diria Havana. As meninas lá tem um bocadinho e um bocadinho, e não se sentem desculpas em colocá-los no display. Mas, isso não é uma desculpa contra as nossas alças de casa. Estamos quase lá, capitão. Os chasseurs estarão nos esperando. Um chevalier. Tem um pequeno preço para pagar para uma lida na Procursor Box. Ele já morreu. Vamos lá. Vamos lá. Tem um pequeno corpo para da Procursor Box. Eu não sei falar que não tem problema que eu sou muito, mas eu tenho cuidado com isso. Tão tenho sentido para isso. Sei João! Deixa eu tentar fazer aqui. Panorama? Eu quero fazer panorama, gente. Então... Então vamos fazer tudo dos panorama. Não gosto de fazer. Não. Então... Os meus nossos nossos vídeos, por exemplo... As cidades aqui, elas são todas esquisitas, parece que elas são feitas dentro da rocha, mano. Ai, que porra. Peguei. Deixa eu salvar um pouco aqui. Obrigado. Eu vou estar sempre agradecido com você, senhor. Obrigado. Opa! Valeu ali? Não. Não. Escobar. Valeu. Não mexa. Você joga por favor, só sobe, obrigado. Prosperidade, não sei nem o que que é isso, mas tá aí, tá aí. Não tem jeito fácil de descer. Não! Tá, soncronizar de novo, tá bom. Esse jogo é uma mistura do 3 e do 4, né? Tá, soncronizar de novo, tá bom. Vamos pegar uns bagulho aqui. Vem, bom combate! Gente, deixa eu pegar o bagulho aqui. Deixa eu pegar o bagulho aqui, deixa. Se você pegar o bagulho aqui. Porque eu sei que você quer fazer. Esse jogo é o bagulho aqui, haja. Isso é meu'daço. Então... Eu vou... Olha que, olha que, olha que, olha que. Tá, tá lá em cima. Tá bom. Por que tu passa? Eu preciso dar uma caçada pra fazer as roupas melhor. Por que tu passa? Eu preciso dar uma caçada pra fazer as roupas melhor. Tá bom. Não sabe. O que eu tenho que fazer nessa ilha? Cuidado pra melhorar a interface. Essas coisas do fato. Mas eu não sei se é porque é um remaster, né? Não sei como se tá no Play 3 aqui. Eu não sei se é que é um remaster. Eu não sei se é que é um remaster. Ele está procurando longe e longe, procurando respostas sobre como fazer esse caixão estranho funcionar. Ele só voltou de Europa. Onde está ele agora? Ele está reforçando o caixão. Se você se acertar, você pode encontrar ele lá. Oh, lembra aquelas blueprints? Bem, eu tinha um engenheiro construído essa maravilhosa arma para o seu navio. Mestre Pocker's gun fires more shots than an artillery brigade and twice as fast. Many thanks. Anything for my wooded friends. Ah, bom. Capitão? Eu vou te juntar em este viajamento. Então vamos, senhoras e senhores. Você está em um ambiente jovem, não é? Por que eu não deveria ser? Eu tenho uma nova arma e vou ter uma chance de usar ela. Além disso, os templos normalmente são bem guardados. E eu tenho certeza que o smith fellow não é uma exceção. Eu também tomo a liberdade de solicitar algumas mudanças. O morro agora é o ramo. Ele está. Mais fortaleza. E aí, por que você está em um alimento? Mestre Pocker não forzou para você. Ele tem visto nós. Dê o chão. Mas espere sua mão. Nós devemos não derrotar a caixa ou perder a caixa para o ombro. Can't this block earth go any faster? At least my ship is still seaworthy, Chevalier. Our target's a smart man. What the hell, boy! I will smear you to get frustrations. What he's doing in these waters is beyond me. Maybe he came here to meet someone, or ran into your pirates. He's refitting his ship, so something must have happened. If one of my allies attacked him, I would have known about him. He's back from a long buoy. Now they'll have a chance to get him. Smith controls most of the Templars well, doesn't he? He came out of the way. Washington entrusted the Precursor Box to him. He probably still has it. Che's right. The Box comes first. So we can't sink him. We'll have to board his ship. We'll force him to beach. Look, Captain. He's cutting through the ice. It seems you're not the only one equipped with such a ram, Chevalier. Let us hope ours fares just as well. It worked. The way is clear. Once more, your fortune holds. But do not waste time congratulating yourself. Smith is getting away. It's an ambush. I Why are you coming ? Okay. I want to death O que é isso? 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 Onde está o Smith? Ele está movendo de novo! Não, 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 tá bom. Ele não vai ser um espectador de sua avaliação. Eu estou feliz de ele desculpar. E ele ainda está dentro de um ponto de acesso. A boll cabin! Cuidado. É uma boa equipe, Cap. O que maldade é isso? Outra Templo de Templo. Ele pode cobrir todos os estrelos do oceano com os seus flores. Cuidado, Chey. Podemos ser mortos. Não é nada mais do que um último despreto do deus. Ele sabe que nós temos ele. Um... Luz top... A venta está linda. Estou usando três colores de freitas. O que é? Nós estamos caindo! Reap os topos e galatas. As muitas vozes como você pode. Eu concordo com o cardo, ok? Ele tá lá na ponta, se ele tá lá na ponta eu posso subir pra cá. Esse cara aqui já roda, morre. Eu posso subir pra cá. 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 Você vai desistir disso. Viva ele! Ah mano, eu vou reiniciar. Desculpa. Eu sou meio chato por falar assim. Eu posso subir pra cá. 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 Eu vou abrir de novo. Para cá. Para cá. Para cá. Para cá. Você vai me enganar agora. Você vai me enganar agora. Você vai me enganar agora. Pense no que você está fazendo, assassin. A sua irmã está usando você. Tá bom. Jogo. Jogo, eu não quero matar esse maluco. Esse será o seu fim, assassin. Você vai me enganar agora. Você vai me enganar agora. Não, de novo. Eu vou me enganar agora. Não, de novo. Isso não pode ser. Não. Você nem sabe o que isso é? Um artefato antigo. Um tesouro de aqueles que vêm antes. Sim. Não importa. Alguns dos maiores científicos de toda a Europa não poderiam fazer isso funcionar. Agora, tudo que eu preciso é o manuscrito. E tudo será revelado. Beleza. Ok então. Olha. Ah, ele escaldante. Tá bom. Eu vou pegar essa aqui. O que é isso? Pilar nativo. Tá bom. Planta. Tá bom. Entendi então. Tá Tantico Norte. E o que tem aqui? Uma caverna. Uma caverna. Uma caverna. Uma caverna. Que legal. Um caverna. Um caverna. Vou morrer, vou morrer. 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 Vou morrer. Tá bom. Acho que não tem inimigo. Não tem ideia. Tá. Encaixa aqui. Acho que só tem esse. Encaixa aqui. Então, solta. Tá. Tá entendendo só. Tá entendendo. Não tem ideia. Tá entendendo. Tá entendendo. Não tem ideia. Tá entendendo. O que que é isso? Nossa, é uma ideia. Eu vou dar uma nativa pra cima, tá? Legal. Tá. Zé. Eu peguei algumas coisas que eu acho que eu tô curioso, tipo, isso aqui eu tô curioso pra saber o que que é. O que que eu saio na carreta agora? O que que eu saio na carreta agora? O que que eu saio na carreta agora? Ó. Erra nova. Esse jogo tem muito colecionário, eu não sei o que é louco. Humanidade Humanidade O que é isso? Tchau, tchau. Tem um animalzinho que tem aqui, tem uns lobinhos, eu cheguei ali. Pra cá. Vamos fazer a Pigrage no mordo. Prontamente a gente vai tomar. Pronto. Armas. Vamos comprar a Pigrage. Aqui. Jogar a força. Disparar o cilindro. Tá. Vamos parar esse aqui primeiro. Vamos comprar esse aqui também. Depois eu tenho que fazer isso aqui. Precisa de pedra e madeira. Renovar construções. Eu não sei se vai ter alguma coisa, eu não vou vendo não. Se pá que... Se pá que vai ter algo. Que usa. Se pá que vai ter. Se pá que vai ter. Se pá que vai ter. Voltando ao Luguerfeu. Vamos ter que celebrar sem ele, eu acho. Eu não me sinto muito a celebrar, Liam. Eu sei que temos que voltar esses artefatos, mas... por que custa? Samuel Smith... Ele não conseguiu segurar sua arma. A matar ele foi... ... necessário. Mas... Mas nada. Smith era um homem perigoso. Um templar. E o pior é... ... ele tinha a prescrição. Você deve ser orgulhoso, Cheikh. Talvez... Nós devemos ir para Albany agora. James Wardroff... ...a colega que Laurence Washington... ... deu o manuscrito também. Casigawassi disse que James Wardroff... ...brutou muitas famílias de seus ancestrais. Nós temos provas que ele está... ...muitos massacres. Ele é um dos mais develos e rudestes... ...mães do Colóns. Ele usa a lei para servir seus propósitos. Quando a lei não está abençado para ele... ...mães do Colóns... ...mães do Colóns... ...mães do Colóns. Ele não importa como as ações afetam os outros. É... Ele está juvrendo a �ra se hedorizante... Eu vou... Eu já tô questionando o nosso bagulho do credo e tal, mas... Você deixou... Onde que é essa missão? Meu amigo. Dá pra fazer um Fast Travel porque... Mano... Tem que descer, nossa, mal rolê, né? Fazer um Fast Travel pra cá. Eu não gosto de ficar fazendo muito Fast Travel porque... A gente explora um pouco mais, né? E aí... Pega mesmo assim... Tem resultados pra poder upar um... 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 fragen... Vamos lá. 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 Você não pode escapar, hein? Ah! Vamos estourar o caos aqui então. Estourar. 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 Você! Come on. ...without the Templars pulling the strings. We bring order from chaos. If everything is permitted... ...no one is safe. Even the devil can quote scripture to suit his own purposes. Get out of here. Get out of here. Oh, don't lose him now! Okay. Okay. Oh, that's crazy. Let's go. Let's go. Oh, the Blowfaster. ...with death. Oh, that's it. I'm gonna call my Blue. How are you? ... ... ... ... ... ... Vamos lá. 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 Vámonos lá. Vamos lá. É essencial para conduzir a eletricidade, eu preciso verificar a sua caixa. Mestre Johnson não quer que você tenha que esperar. Talvez há algo que você pode fazer, então. Soldados estão levando as coisas todo dia. Talvez eles poderiam dizer para você, onde eles foram levados meus lindos rodados, para que você pudesse voltar. É o seu serviço, senhor. Começam sua investigação no mercado near the docks. Eu vou ficar aqui e me ajudarei com as preparações. Isso é incómodo. Eu não posso conduzir a minha pesquisa. Eu não vou ajudar o Benjamin Flaco. Não! Peguei. Que moço. Não dá, que eu já estou fazendo faz um tempo, tá bom. Eu confio os dois confiscados. Eu sabia que ia zoar tudo. Assim que encerrar o capítulo 2, eu vou fechar lá e fechar o vídeo, deixa eu ver se falta muito. Deixa eu progresso. Falta mais duas missões ainda depois dessa. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não sei se você está vendo coisas, mas eu vou pensar o que você... Esse jogo tem bastante coisa, mano, acho que tem 9, tem 300, não precisa dar muita coisa para você. Tem bastante coisa nesse jogo, esses jogos são humanos, porque são 4 e junto com a Unite, então. Eles estavam fazendo muita coisa. O que eu não vou dar para alguém? Claro, se você trouxeram seus amigos. Passem-se. Políticos, taxis. O que uma coleção de carros. Agora que os britânicos estão aqui para ficar, talvez nós possamos dar alguma comida decente para mudar. O que eu não vou dar para alguém... Não, não vai nada feio. Não vai nada feio. Não vai nada feio. Não vai nada feio. Saqueio para raio. Tá bom. Tá bom. Eu vou... Eu vou... Qual é o caos aqui? Eu vou... Eu vou... O que é isso? 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 Lisbon. Eu vou ter minha vida em isso. O que é isso? 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 Falei O que está subindo? O que está subindo? É bom que eu vou achar um lobinho aqui. Ah, lobinho aqui. O que é que eu vou achar um de nós? Eu vou achar outro. Fogar um... Não é bom tudo aí. Eu vou achar um. O que é isso? O que é isso aí? Eu vou fazer uma viagem rápida. O que é isso? O que é isso? O que é? 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 Tá bom. O cagaço que eu fiquei querendo me apegar logo ali. O Luke tá tendo uma missa, e o cara tá abrindo a igreja. E ninguém notou. Parabéns. Vamos exagiar a águia. Tá bom, acho que a Lilia não pula, vou ter que pular pra cá. Não! Oh, droga. Pra cá, pra cá. Pra cá, pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Tá outro? Pra cá. Ah... Ah... Ah, isso é um pericioso. Parabéns. Ele não vai chegar ali, né? Chegou, tá bom. Ele bruda aqui, né? Esse aqui. Esse é o último. Ok. 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 O que é isso? Isso deve ser isso. O site de pré-cursor. O que temos aqui? O que é isso? O artefacto. O que é isso? É. Eu imaginei. Espera aí. Eu imaginei. O que é isso? Ainda estão faltando os... Um termo de remoto que teve em Lisboa. Isso aqui foi um interrogator real, destruiu a cidade aqui no mundo. Não sei se precisassem, né? Quanto estádio, Miguel? Caralho, cheio, fudeu. É, dá pra ver que aqui vai ser a ideia, né? Do... Que os... Os malucos... Nem que sabia que isso ia acontecer no Templar. Não precisa até falar assim. Cuidado. Ah... Pô. Ah! 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 O que é que aconteceu, mamãe? Mamãe! Mamãe! Oh! Que lindo isso. A minha mãe está debaixo do Descobro. Nossa! Caraca, será que está sendo 3 ou 3? Está bonito pra caramba. Vou ver o brinco assim. Não, não há nada de pegar o barco. Caraca, não há nada de pegar o barco. Caraca! Cá? Tá bom Ajuda! Ajuda! Não sei se tem um outro Portugal. Tem que ter um outro. Se tem, eu não sei. Como podia o Deus fazer isso para eles? O Deus não tinha nada a fazer com isso. Caralho, vai ter uns PNG ali, dá para ver. Mas tá bom. O que é a próxima cidade que você quer me desmaiar? O que aconteceu no Haiti aconteceu no Portugal? Um grande choque. Muitos anos atrás do seu manuscrito! Isso não pode ser. Che, uma pessoa não pode começar um um fogo. Uma pessoa meditando com essas máquinas de pre-cursor. Você viu o barco? O templo estava com esse tipo de poder. Você fez eu matar os inimigos! Como você? Você defendia ele? Achilles senti-me em lá como o Machandal senti-me em Haiti. O que está acontecendo? Stop isso! O operação foi delicada. Talvez você... Você está mudando a terra em si mesmo. Quem é você para decidir? Que cidade vai para a próxima? Fique ele fora daqui. É, o bagulho ficou louco. Assim... Liam é um louco se ele acha que eu vou deixar isso aqui. Achilles não pode ser confiado. Ele nunca deve encontrar outro templo pre-cursor. Eu não me importo se ele seja um mentor. Ou se sua família está morta. Não há razão para esse nível de maldade. Não há razão para ele. Tanto há uma coisa para fazer. Ele só treina o Connor por causa das visões do M3, porque o Connor fala que teve contato com a Minerva lá. Estão procurando aqui que eu não sei. Não há tempo de voltar agora. Eu tive uma esperança para você, Shea. Achilles, eu tenho que fazer isso. E o que é que você está fazendo exatamente? Estou procurando seus irmãos? Estou procurando eu? Alguém deve fazer amenda. Fazer amenda? Você não sabe o que você está fazendo. O futuro do todo o continente, talvez todo o mundo, está ligado nesse manuscrito. Talvez. Mas nós não temos o direito de decidir o futuro. O direito? Nós temos a responsabilidade! Nós somos responsáveis por destruir os inimigos e destruir os cidades. Esse... ...não grande grande poder. Isso acaba agora. Eu não vou deixar você destruir tudo que nós fizemos! Ascassins! Parar! Parar de quem está acontecendo! Parar! Só aнém! Vem! Vem! Eu preciso te acionar! Você sabe que você está fazendo isso. Não! Você deve acionar! Vem! Você está preso! Hei! Faz o atendimento! O Chevalier vai ficar louco! Ele vai destruir a manhã! Ele vai destruir a manhã! Que foda-se! Não! Você não vai impedir nossas planas! Não é ouvir o Rez e o Shade? Você! Para! Você não vai impedir nossa planas! Você não vai ouvir o Rez e o Shade? Você! Você! Eu não... Como eu não te ensinou alguma coisa? A resistência não está em seu melhor interesse! Descente! Você vai ter que correr mais rápido do que isso! Oi! Você não pode escutar por isso! Aprendendo a bugar o jogo. Isso é suficiente! Deixe o manuscrito, Shea! Eu tenho certeza que Achilles... Eu não posso! Eu não vou deixar isso acontecer de novo! Como essas espíritas foram perdidas! Uma outra coisa não importa! Shea! Diga! O que é isso? Uma mudança nos lembranços. Parece que há mais dados. Ok, Numskull! Eu não posso tirar você do chão agora! Você só vai ter que ver isso. Então... Isso é bizarro! Essas espíritas parecem ter acontecido há 20 anos depois do que nós vimos. Você é certeza? Pósito? Isso significa... Shea deve ter sobrevivido esse chão! Se ele é o homem que eu acredito em ser, então ele tem. Continua. O data está fragmentado. Essa memória está incompleta. Deixe-me ver o que eu posso fazer. Escute! Nós precisamos descobrir o que é Shea. Essa memória vai parecer um pouco ruim. Mas eu tenho 90% de certeza que sequenciar essa memória vai te matar. Ok, Numskull. Nós não sabemos onde Shea está ou o que ele está fazendo agora. Então, mantenha os olhos e olhos abertos. Eu quero saber a razão que Shea veio para esse lugar. Você ouviu o homem. Vamos lá! Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. E então? Você encontrou ela? Sim, é isso que Benjamin Franklin está em Notre-Dame. Se nós nos mairemos, nós devemos tê-la captar. Tchau, Tchau. Vamos lá! Benjamin Franklin That's what she is after Franklin traveled to England and France And that guy said Notre Dame She must be in Paris Time to show me what you got Eliminate the threat Protect Franklin Good Ele está lá! Atrape-lo! Help! Alguém, help! Ele não nos acalperá esta vez! F***! F***! O que aconteceu? Essa é a toda a data que temos. Nós não podemos explorar esta memória mais longe. Para agora. Cheia não poderia morrer, então apareceu na França dois anos depois. Nós perdemos algo. Cheia's memórias estão escutadas em pedidos por toda a cloud. Os servidores estão fechados do vírus, então nós não podemos acessar toda a Cheia's vida ao mesmo tempo. Certo. Você está em uma terra e eu estou acostumado com algo. Por que você vai encontrar o Otso Berg? Você pode encontrar ele estando em um dos direitos. Cheia Cormac é um assassino. Mas ele não é a parede dos que você usou para seus produtos de entretenimento do passado. Eu acredito que Shea pode ser o mais importante assassino que já viveu. O seu pesquisador vai me ajudar a conseguir algo que eu queria por um tempo muito longo. Shea's story pode ter algo para te oferecer também. Tem outro server que podemos acessar para chegar a próxima parte de Shea's memories? Excelente. Eu vou precisar de Numscold para se continuar. Você vai continuar. A sua próxima tarefa é clara. Mas por favor reflete no que já está discutido. Ok. Quando você está terminando de se passar, come veja me no elevador. Eu me cansado de esperando por Melaní's estúpida de preparação, então eu tenho que fazer esse pedaço de funcionamento bem para você voltar ao lobby. Eu vou fazer sua animação preparada enquanto você está lá embaixo. Eu adiciono a localização para o próximo server em sua matéria. Vamos lá. S***! Eu esqueci! O server está atrás de um seguro de segurança de nível 1. Eu lhe dou um seguro de segurança de segurança de nível 1. Eu acredito que não haverá mais delay. Ótimo! Agora você pode entrar na sala de server. Uma vez que você restaurar os servers, eu coloco o próximo sete de memórias de Shea para o seu animus. E você está indo! Ok. Ok. Vamos lá. Vamos ver se o seu uso. Parece que é muito fácil. Quem é você? Não você atreve ela. Oh, por Deus, restaura ele. Você, me dê a criança. Oh, agora. Você está bem? Alina! Layla! Calma, senhor Berg. Eu prometi que eu não vou Folder a vír Como é isso funcionando para você? Arkele! Eu tenho uma oferta para você. Eu não trabalho para pessoas que eu não conheço. Não é esse tipo de oferta. Eu vou retirar um item de meu pocket. O que é isso? Essa pequena pílula. É realmente para ela. Vamos, pequeno. Alguma medicina. Stop! Agora, não é melhor? Essa pílula vai curá-la. Ela não está no mercado, mas pode ser sua, se você decidir participar em um programa de treinamento que eu coloquei. O que precisa de Abstergo com alguém como eu? Você não vai trabalhar para Abstergo. Mas, se você performe, Abstergo pode funcionar para você. Eu quero uma coisa antes de me concordar. Fala. Fala. Aquela ali. Ele assustou minha filha. Eu entendo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que eu tenho dúvida é se esse cara ele é o protagonista do 4 também Porque ele foi o cara que... quis voar né? Enfim, o sábio enfiou lá o bagulho Desculpa que parecia, peraí que eu subi, fiz papo Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Eu sei Eu sei E aí Tá aqui, sim. Então, eu tenho que usar o refrator? Por quê? Ok. Espera aí que eu vou conseguir isso aqui. Eu vou conseguir isso aqui. Você quer explicar o que aconteceu em Paris? Eu vou conseguir isso. completamente fora da rede. Como eles encontramam? Banks é um conhecido com Sean Hastings e Rebeca Crane, que já infiltrou Abstergo antes. Ele também não é seu tipo de assassino brawler. Ele seguiu informações. Eles encontram uma maneira de acessar seus serviços Helix. Não é mais fora da rede. Essa facility foi dedicada a estudar o sage que recuperamos de Montreal no ano passado. Se você me informou sobre a existência, a Siga Team poderia ter protegido seus interesses. Você engajou o grupo de Banks? Sorkin e eu trago eles de Paris para La Rochelle, onde o seu avião estava esperando eles. Nós lutamos, mas nós nos encontramos. Sorkin foi morto sete vezes por um assassino que nós conhecemos como Galina Voronina. E você deixou eles de sair? Vamos ser muito claro. Eu fui treinado para matar e matar assassinos. Você foi quem me desbandou e me enviou e me enviou uma errada mentira por cima da terra. Eu te ensinava que isso aconteceria. Você sabe o que? Eu posso evitar quando estou errado. Você tem minha permissão para transformar a Siga Team. Eu preciso da Costa de volta. Não é possível. Ela ainda está em Montreal. Não é possível. Eu me desculpe por minha presença, Berg. Mas não me empurra. O fato é que nós precisamos encontrar novas. Alvaro Gramatica me diz que Melanie LeMay tem alguns líderes promissores em Montreal. Quando será que da Costa será terminada? Ela está em seguida sobre as mudanças de segurança e ferramentas. Mas Helix é um objetivo para assassinos, Erudito e... a primeira consciência de civilização. Então, há alguns descanso. É o bairro físicamente seguro? Tem segurança no site. Me enviou lá. Oh? Eu pensava que você era muito bom para ser perdido em tantas situações ruins. Eu quero da Costa de volta na minha equipe. E se essa construção é um objetivo, eu preciso ter certeza de que ela está procurada. Eu também vou melhorar a sua segurança. De minha própria maneira. Muito bem. Eu vou começar a preparar os documentos necessários. Como da Costa, você vai ser um consultor da Abstergo Industries. Para ajudar a trazer elas a velocidade com algumas novas políticas. No entanto, enviarei alguns agentes para Paris. Eu acho que ainda há assassinos morrendo lá. tudo bem. Não sei exatamente o que é isso, mas... Mas... Ou... Hackei esse aqui. Estou afim agora não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Barry. Ele está certo. O que vocês quiserem? O que está acontecendo? Vamos terminar esse pedaço. Você, você, você? Tchau, mulher. Tchau, mulher. Tchau. Agora, o que você está indo? Estou fora, você é fã. Eu estava indo, mas... Agora você tem coisas personal. Eu vou fazer um pouco de trabalho. Eu vou fazer um pouco de trabalho. E não voltarei! Eu vou fazer um pouco de trabalho. Obrigado, Che. Em meus anos... Eu poderia ter feito eles. Uma mão. Por que esses homens te preocupavam? Ah, o usual. Eles sentem que eles ganham dinheiro, porque eles não eram cidadãos. Esses homens... Esses homens vão ser o destino da cidade. Espera, aqui. Eu tenho algo para você. Não vai fazer você alguma coisa por andar por aqui, Starker. Aqui. Esses aqui. Eles eram nossos filhos. Eu acho que... se você está procurando problemas, você vai precisar de esses. Obrigado. Obrigado. Você não parece bem, senhoras e senhores? Sim. Eu tenho um livro comigo? Só essas armas peculiar. e eu tenho todas as armas. Obrigado, ambos. Se me desculpe. O manuscrito está na parte do Atlântico. Ok. Ok Estou Stewardess! E assim vai a Minicayça! Ele está trolando a Shade. Ele está trolando, Sheik. Não vai, Sheik! Vamos! O que você e seus amigos conseguem contra os Finnegan? Eu não tenho a gripe, mas o meu parceiro me enviou. Ah, e onde ele está instalado? Você não pode esquecer. Sempre tem fogo negros que aparecem na corte daquele bairro. Vocês são os seus que revelam a presença de um Capitão da Graça. Você está usando dinheiro para a bússola. Enxergar conforme você se aproxima do alvo. Ah, então é aquele meio do multiplayer. Dá o bala aí? Morre. É. Esse aqui é o bagulhozinho do multiplayer. Coloca, vem cá. Vem cá, mano. Pode ver. Confia. Confia. Preciso cortar aqui. E retirar a banda. A banda. A bandeira. Tá, o bagulho vai encher. Tá ali, tá ali. Ah, mano. Morreu. Sobe, 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 sobe. Tá bom. Tá bom. Ok. Isso. Isso. vai nos ajudar, Smoke. Isso vai nos ajudar, Smoke. Vamos lá. Beatez, Master Cormac. Nós somos amigos. Os Finneganes estão preocupados que vocês possam levar as coisas em suas próprias mãos. Eu sou Colonel George Monroe. Colonel? Eu vim para ajudar, mas eu vejo que estou tarde. Obrigado por lidar com esses criminosos. Eles foram a blight no New York. O que você importa? Esses Redcoats não são nada só de agricultores. Os povos aqui estão jogando, tentando fazer uma vida. Eu não posso te culpá-lo por ter essa impressão. Alguns dos meus cobrados foram menos que ajudantes. Mas eu tomo uma abordagem diferente. E o que é isso? Eu me importo. Eu quero ver esses colonistas segredos e prontos. Sabele palavras. Talvez as ações vão te convencer, Master Cormac. Ok. Aqui, reclamar o que eles foram roubados. Agora, deixe-nos usar algum dinheiro para o bom da cidade. Eu percebo que você não tem razão de me confiar, Master Cormac. Você disse que você era um amigo dos Finneganes. Eu. O seu filho, meu filho, trabalhou para mim. Você é muito parecido. Como assim? Ele cuidou. E ele queria fazer o bom da gente. Nós criamos um sonho, ele e eu. Que de fazer o mundo melhor lugar. Mere sobreviver não é suficiente. Falei e calma. Falei e calma. A liberdade do desejo é a maior liberdade de todos. Parece que você tem vontade para as pessoas que governam. Eu não governam, Master Cormac. Eu quase assisto. E vou e repetidamente cometem o crime de dormir em. O que é isso? Você vê esse edifício negativo, Master Cormac? Nós podemos fazer melhor. A Renovação Urbana é uma nova ciência. Mas uma que já está provado efetiva no continente. Eu arranguei para recursos. Usem-as para melhorar esse bairro. Ok. Então, vamos lá... Vamos lá... Vamos lá. Estamos lá. Vamos lá. O que está bem. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos. Beberto que New York vai prosperar sob o seu sombra, Master Cormac. Você pode fazer ótimas coisas para esta cidade e suas amigas. Depois de tudo, um homem precisa de propósito. Adeus por agora, Master Cormac. Bom, não acabou, eu vou só sincronizar aqui e a gente fecha a servida. Opa! Opa! O colonel me apresenta como um homem honrable. Um homem que quer fazer o que é certo, e ele pode ter um ponto. Com tudo que aconteceu, com o que eu fiz. Eu não posso mudar o passado, mas talvez há um futuro para mim aqui. E talvez, apenas talvez, eu posso fazer o que é certo agora. Eu deveria voltar para os Finnegan, deixe eles saber que eu estou bem. Mas esse aqui ainda não sabe que eles são templários, né? Não sei se é spoiler. Eu também não joguei. Estou chutando que eles são templários. Talvez eles não seja. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Então tá. Então o resto fica para o próximo vídeo. E é isso ai. Tchau tchau para todo mundo. E até a próxima. Falou. Quando eu ver como é que eu fecho a live aqui. Então falo para vocês e até mais. Tchau.